Pintura aqui ó, em andamento. Estamos usando aí esse tupãozinho. Ele atende perfeitamente o serviço aqui que nós estamos fazendo. Aqui nós estamos com o pintor Renan. E aí Renan, tá fácil? Isso aí mano, vamos aplicar todo o verniz em todo esse madeiramento. Beleza pessoal? Aí se você gostou do vídeo, tem que fazer o que lá no canal Renan? Aperte o dedo lá e deixe seu like. Exatamente Renan. Valeu pessoal. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.